A História O mais novo moço inteligente Tinha um escritório, era advogado Certa noite naquela cidade Já de madrugada cumprindo a missão O filho mais velho que era delegado Numa diligência prendeu um ladrão Vejam só como a coisa acontece Só Deus é quem sabe o motivo e razão O irmão que era advogado E não sabendo daquela prisão No outro dia em seu escritório Recebe em pranjos a mãe do ladrão Seu doutor eu vi lhe contratar A mulher falou cheia de emoção Pra tirar meu filho da cadeia Que está desnorteado mas não é ladrão O coitado está desempregado Tem mulher e filhos clamando por pão E a fome que roia a barriga Também faz o homem perder a razão Comovido com aquele drama O advogado aceitou a questão Pra defesa do novo cliente O advogado fez a petição E usando de bons argumentos Perdiu pro juiz relaxar a prisão O juiz sendo seu próprio pai Um homem justo de rara bondade Respeitado e muito querido Por todo o povo daquela cidade Aceitou o argumento do filho Deixando o ladrão ficar em liberdade Alguns dias depois desse fato Vocês vejam só a grande coincidência O juiz se encontrava com os filhos Em uma sala em sua residência De repente entrou um assaltante Que ordenou que deitassem no chão Foi dizendo que atiraria Se caso houvesse alguma reação Maior susto foi do advogado Ao ver seu cliente de arma na mão O ladrão quando reconheceu Apontou a arma para o delegado Porém antes dele atirar Já ouviu a voz do seu advogado Não atire por favor se acalme Porque o delegado é o meu irmão Me apontando pro pai foi dizendo Esse é meu pai, ô juiz de plantão E aceitando a minha defesa Achou por bem de soltar da prisão O assaltante caiu de joelhos Pedindo desculpas para o delegado Entregou sua arma pro juiz Que beijou a mão do advogado Se mostrando muito arrependido E ajoelhado chorando jurou Nunca mais assaltar a ninguém Rezando pra Deus o perdão implorou O juiz abraçado aos filhos O assaltante também perdoou Hoje os quatro são grandes amigos Pois diz lá no céu que este caso jurou Se ouviu a culpa é o meu irmão O assaltante também perdoou A joi é o meu irmão A joi é a minha vitória O assaltante também perdoou A joi é a minha vitória A joi é a minha vitória Obrigado.